Devocional Diário com Stephanie Capítulo 19 do Livro de Provérbios Buscando Sabedoria e Instrução Querido amigo, hoje nós vamos mergulhar no Livro de Provérbios no capítulo 19 onde nós vamos encontrar uma joia de sabedoria no versículo 20 que nos diz Ouça conselho e aceite instruções e você será sábio para o resto da sua vida A importância de buscar sabedoria e instrução é enfatizada Pensemos em Timóteo, um jovem discípulo a quem o apóstolo Paulo instruiu e encorajou Paulo reconheceu a importância de passar sabedoria para a próxima geração e Timóteo estava disposto a ouvir e aprender Essa jornada de busca pela sabedoria é contínua uma fonte inesgotável de crescimento e compreensão A lição que encontramos aqui é profunda A busca pela sabedoria é uma jornada que dura a vida toda Não importa a nossa idade ou experiência sempre há algo novo para a gente aprender Alguém de quem podemos receber conselho de sabedoria E eu tenho um conselho para você Esteja disposto a ouvir conselhos e aprender com os outros A humildade de reconhecer que não sabemos tudo nos permite crescer em sabedoria Buscar conselhos e instruções de pessoas com mais experiências e com sabedoria é uma maneira de prosperar em todas as áreas da nossa vida Eu quero orar com você Querido Senhor, pedimos a tua ajuda para sermos humildes e aprendermos com aqueles que têm sabedoria para compartilhar Que nossos corações estejam abertos para ouvir conselhos e aceitar instruções Que a busca pela sabedoria seja uma jornada constante em nossas vidas Amém Que nesse dia você esteja aberto para aprender e crescer em sabedoria Lembre-se que a busca pela sabedoria é uma jornada que dura a vida toda E cada conselho sábio que você recebe o aproxima mais da compreensão e da maturidade Que Deus o abençoe nessa jornada Amém Amém